Está no ataque de Portugal o Ronaldo, Quaresma, bom toque de Quaresma, espetacular, grande remate, mas que golo de Ricardo Quaresma, espetacular o golo de Quaresma de Trivela, ouçam bem o que eu vos digo, é golo de Portugal, 23 minutos, é um golo extraordinário de um grande jogador, depois desta o Ricardo Quaresma pode ir para casa, não precisa fazer mais nada, que grande golo, absolutamente surpreendente, estranho, um golo fantástico de Ricardo Quaresma, muito festejado no Banco de Portugal, mas fica essa nota, o Luís Felipe de Colar em mais uma vez sublinhando e apelando à concentração dos jogadores,